Uma semana depois de coletar as impressões digitais do seu Sebastião, os profissionais do Instituto de Identificação do Paraná, na companhia do prefeito de Coronel Vivida, Frank Schiavini, voltaram à casa do homem de 117 anos para entregar os documentos. Certidão de nascimento e identidade. A medida foi necessária porque os antigos já estavam rasurados. A gente tem um sistema dentro do Instituto de Identificação para atender essas pessoas acamadas, que não tem condição de ir até o Instituto de Identificação. A gente faz esse tipo de serviço. A gente vai até a pessoa, desde que faz a foto, confecciona, faz todo esse trabalho para ajudar essas pessoas. A gente tem também esse tipo de serviço. E a gente aproveitou já que a gente tem essa situação e fez para o seu Sebastião também que é uma pessoa bastante idosa também, uma situação especial. A intenção dos profissionais do Instituto de Identificação do Paraná é registrar seu Sebastião no livro dos recordes como o homem mais velho do mundo. O processo, se ele for mesmo a pessoa do sexo masculino que mais tempo vive neste mundo, deve demorar cerca de seis meses. Muito feliz em vivenciar esse momento com este cidadão vividense que pode estar entrando nessa marca de ser o homem mais velho do mundo. Seu Sebastião é só alegria. Estou feliz da vida. Feliz da vida.